Nós estamos no nosso Teatro São Pedro, ao lado da presidente da Fundação Teatro São Pedro. Quem não a conhece? Ela dispensa apresentações. É a nossa Eva Sofer, responsável por momentos de grande afirmação na nossa cultura, enfim, de nossas artes. O Teatro São Pedro tem sido palco de espetáculos inesquecíveis e retomou a sua trajetória, Dona Eva, há alguns anos, graças também à senhora e principalmente à senhora. E por isso é um motivo de grande júbilo nós podermos conversar com a Dona Eva Sofer, não só sobre o nosso teatro, mas também sobre tudo aquilo que aqui se passa e está se passando ao longo de todos esses anos, porque esse aqui é o centro da cultura dos gaúchos e principalmente da cultura dos porto-alegrenses. Música 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 Se a vida é arte do encontro, eu me encontrei com ela. Se o samba agora está na moda, eu estou na passarela. Se o Brasil... Tudo bem, Dona Eva? Tudo ótimo. Nós agora estamos aí com o nosso multipalco. O que é exatamente o multipalco? O que ele vai mudar na vida desse teatro que está acompanhando a história artística dos gaúchos esse tempo todo? O multipalco é algo que o pessoal só vai se dar conta depois dele totalmente concluído. Ele é um presente de São Pedro para esta cidade. Porque quando eu comecei com a reconstrução desta casa, quando nós reinauguramos, após os nove anos da reconstrução, inauguramos o Teatro São Pedro, Eu sempre dizia, o Teatro São Pedro foi concebido em 1830 e poucos, foi construído em 1850 até 1858, levou à construção, quando Porto Alegre não tinha sequer 20 mil habitantes. Hoje nós estamos com um milhão e meio, se nós nos déssemos por satisfeitos com esse espaço, seríamos pobrezinhos, coitados, porque não poderia ser comparado. Então, desde o... Nós reinauguramos o Teatro em 28 de junho de 1984, meu primeiro ofício, pedindo um pedacinho de chão lindeiro ao lado do teatro para fazer um anexo, para colocar a administração, por exemplo, é de agosto de 1985, ou seja, um ano depois de aberta essa casa, eu comecei a pedir um pedacinho de chão. Ter conseguido, após 20 anos, 10 terrenos no centro da capital dos Gaúchos. É um poder, não é? É uma ajuda presente de São Pedro, porque muito corretor de imóveis a essa altura deve dizer, mas e essa mulher conseguiu... Para a cultura, eu poderia ter feito outro shopping center, outro banco. O São Pedro é o padroeiro da nossa província, né? Com certeza. E certamente que ele deve ser se lembrado da senhora. Ele está comigo direto. Porque eu lembro que na década de 70, o teatro estava um escombro, praticamente, né? Estava. Estava caindo os pedaços. Não, tinha, mas furado. E se não me engano, nessa época, isso foi no governo do Simval Gozeli? Eu fui empossada no governo do Simval. Nós estamos no décimo... Isso aí nos anos 70 para 80, né? 75. E a reconstrução do teatro levou exatamente nove anos, né? Foi reaberto em 84, a senhora disse, né? E o multipalco servirá para... Tudo que o palco precisa. Porto Alegre não tem um corpo de baile. Por quê? Não tem espaço. Nossa Orquestra de Câmara Teatro São Pedro vai completar 25 anos agora em 2010. Não tem onde ensaiar. Não tem onde fazer pequenas audições. Não tem espaço. Não tem espaço. Não existem espaços para ensaios, para tudo isto que o palco necessita e aulas, seminários. Nós vamos ter mais quatro palcos. Nós temos a concha acústica, que foi uma insistência minha, porque existia, antigamente, eu ainda não conheci Porto Alegre, quando existia a concha acústica Araújo Viana, onde hoje é a... Araújo Viana. Era o Tribunal de Justiça, só que era lindo, porque eram dois prédios iguais. Foi aquele que incendiou, né? Houve um incêndio que destruiu esse prédio aí. Um incêndio colocado que fez com o que nós fizemos com o madeirame podre, carcomido pelo cupim. Nós retiramos todo o madeirame podre e substituímos por metais, vigas metálicas, e reconstruímos o Teatro São Pedro. Como deveria ter sido feito. Esses são os crimes contra a história. É, isso aí, hoje em dia é mais difícil, porque existe, né? Um sistema estatal de defesa. Um pouco mais consciente, eu acho que hoje em dia as pessoas se tornaram. Mas nem por isso é bom lembrar que deve existir esse respeito à história. Perfeito. E nesta praça aqui, dona Eva, nós temos aqui, é a Praça dos Três Poderes, temos o Palácio Piratini, que aliás é de uma arquitetura belíssima também, francesa, né? De um arquiteto francês, se não me falha a memória. O prédio aqui também, a nossa catedral, né? Temos aqui o próprio Teatro, temos o Araújo Viana, né? O Legislativo, que foi modernizado, mas também era um prédio de estilo colonial português, lá do outro lado da rua. Bonito a peça. Bonito, belíssimo, que existe ainda hoje, que é um anexo do Palácio. Exatamente. E esse aqui é o lado, que hoje está o Tribunal de Justiça, né? E que também era um prédio muito tradicional, lá aqui em Porto Alegre, que foi destruído por um incêndio. Mas o importante é que nós temos aqui nessa praça, quer dizer, os três poderes, a fé e a arte. Não, eu digo cinco poderes, mas começa com a cultura, o Teatro São Pedro não é um poder? Sem dúvida, sem dúvida. Então, pronto. É um poder informal, mas é um poder. Então, pronto. Então, estamos nós aqui, a Assembleia Legislativa, falácio do governo, a catedral e a igreja. E a igreja que é um poder, né? Então. Aí fecha os cinco. É isso que eu digo. Olá, foi um prazer muito grande ter conversado com a senhora. Os parabéns pelo seu trabalho. E nós vamos mostrar um pouco mais aí também do nosso Teatro São Pedro. E uma exposição que se realiza aqui. É, nós estamos no foyer do Teatro São Pedro, onde acontecem as multimídias. Nós temos... O teatro hoje, ele está voltado para todos os ramos da arte.